Bom dia a toda a população de Altameiro do Maranhão. Aqui é o secretário de saúde, Orlando Vale, e eu vim trazer esclarecimento sobre o caso positivo para o coronavírus que apresentou ontem no Boletim Epidemiológico do Estado do Maranhão, do dia 12 de abril de 2020. Esse paciente é um paciente homem, por volta de 50 anos de idade, na faixa etária de 50 anos de idade, que realizou uma viagem para São Luís e lá entrou em contato com o vírus. Ressalta-se dizer que esse paciente não retornou para o município e hoje encontra-se internado em um hospital da capital. A secretaria aproveita para solicitar que a população continue em isolamento social e que evite aglomerações. Ao mais, nós informamos que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para que a Altamira continue sem nenhum caso positivo. Eu muito obrigado.